E olha, essa primeira reportagem nossa é para falar que depois de anos de brigas judiciais, finalmente tomou posse a nova diretoria do América em Rio Preto. A nova administração tem muitos desafios pela frente e um sonho, colocar o rubro de volta aos tempos de glória. Será? Vamos acompanhar. A nova diretoria do América Futebol Clube de Rio Preto já tomou posse. A administração busca inicialmente reformar o estádio Benedito Teixeira. As obras fazem parte do plano de reestruturação do time, considerado um dos mais tradicionais do estado de São Paulo. O América é grande, ele é respeitado no Brasil todo, no mundo. A gente está no exterior, tem pessoas que falaram de São José do Rio Preto, já ligam São José do Rio Preto com o América. E a nossa responsabilidade é isso, é fazer, retornar essa marca América. E nós vamos trabalhar muito e nós vamos demonstrar isso através de ações. Ao longo do tempo, nós vamos retorná-lo ao local que nunca deveria ter saído. O momento é de renovação. A nova gestão, que assumiu a diretoria do América de São José do Rio Preto, promete um ciclo de mudanças e tem como principal objetivo tirar o time da última divisão do campeonato paulista. A batalha para assumir a direção do time chegou ao desfecho no dia 21 de setembro, após uma determinação judicial da terceira vara cível da comarca de São José do Rio Preto acatar o pedido de um pleito. Taques, acordos judiciais não foram honrados no passado. Com isso, nós estamos tentando levantar uma dívida que o América tem. Nós precisamos fazer esses acordos e, principalmente, nós precisamos fazer uma coisa, fazer com que a comunidade, os empresários nos abracem. Nós precisamos de um abraço da coletividade, porque sozinhos nós não somos nada. muito trabalho e levantar essa marca que é um patrimônio de um pleito que chama-se América Futebol Clube.